A festa, a festa, hoje a festa na aldeia E o meu manel já tem a caneca cheia E o meu manel já tem a caneca cheia Já está quentinho a noitinha quando acho Vou dar com ele a cantar xa bem borracho Bota cima, bota abaixo E bota cima, bota abaixo E bota cima que xa está tudo borracho Ai, maridinha, não me importa que tu bebas Ai, maridinha, não me importa que tu bebas Desde que me ligues a noitinha quando chegas Desde que me ligues a noitinha quando chegas Mas cais na cama e dormes que a mundo acho Mas cais na cama e dormes que a un relaxo E quando acordas tu ainda estás borracho Bota cima, bota abaixo Bota cima, bota abaixo Bota cima, bota abaixo Bota cima, bota abaixo E bota cima, bota abaixo E bota cima, bota abaixo 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 Bota abaixo Bota abaixo Bota abaixo Bota abaixo